Música Aconteceu na Uneb entre os dias 7 e 8 de novembro, a segunda-feira de saúde promovida pelo Departamento de Ciências da Vida do Campus 1 em Salvador. O evento foi uma iniciativa dos cursos de Enfermagem, Medicina, Fonoaudiologia, Nutrição, Farmácia e Fisioterapia. Música Alertar a população para a prevenção de várias doenças, esse foi o objetivo do evento, que nesta edição abordou o tema, saúde da população negra. O público de mais de 500 visitantes pôde aproveitar muitas das ações realizadas, a exemplo de orientação e avaliação nutricional, principalmente aos portadores de anemia falciforme, verificação da pressão ocular, saúde bucal, combate a parasitoses e endemias. A segunda FESAL contou ainda com apresentações culturais e exposições de artesanatos das comunidades do entorno da universidade. Música 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 Música